Para a atualidade de agora, é o que funciona. Eu acredito que, claro, você tendo um discernimento do que você está fazendo, mais uma vez, ninguém vai fotografar um casamento sem entender o que está fazendo. Então, você vai fazer um storymaker no casamento, você precisa saber o que você está fazendo também. Então, assim, eu nunca tive problemas, inclusive quem estava lá era a Bruna, ela também é fotógrafa, o que também eu acho que facilitou muito na nossa questão de logística ali, de posicionamento. Então, nunca tive problemas, já trabalhei com outros também. E é super tranquilo, eu acho que a noiva, ela precisa optar por um serviço que vai atendê-la. Se isso vai atender a expectativa da noiva de viver com mais facilidade, com mais rapidez, ok, desde que não atrapalhe o serviço de cobertura fotográfica e de filmagem, tudo numa boa, assim. Eu nunca tive problemas.